O Seminário Nacional de Encerramento dos Projetos Clínicas do Testemunho e Centro de Estudos em Reparação Psíquica, aberto ontem. Aqui no Estado, as Clínicas do Testemunho são um serviço da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, que oferece escuta psicanalítica a pessoas afetadas pela tortura praticada por agentes do Estado durante o regime militar e também no presente. O projeto surgiu em 2012 para aprofundar a política nacional de promoção da justiça de transição da Comissão de Anistia. São selecionados projetos de reparação simbólica a partir de relatos de experiências de violações que podem redundar numa recomposição psíquica das vítimas e seus familiares. Clínicas do Testemunho é o tema do debate TVE de hoje. Eu sou Antônio Zamansky, jornalista convidado para este programa que está no ar. O debate TVE está sendo transmitido ao vivo também no site da TVE. Participe pelo WhatsApp 984516352. Estamos recebendo, então, aqui hoje o psicanalista da Clínica do Testemunho da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, a POA, Otávio Nunes e também a psicóloga Maria Luísa Castilhos. Ela que participou deste seminário e tem mais uma participação amanhã no seminário que está acontecendo na Amriggs. Como é que foi ontem a sua participação, Maria Luísa, em função do seu envolvimento, em relação ao seu pai, que foi afetado diretamente pela ditadura? Sim, ontem foi um encerramento, que depois o Otávio vai explicar melhor todo o projeto, a gente vai poder entender, mas que onde se deu um momento, um dos momentos, e foi então nosso dentro dessa etapa, então foi o último, que a gente chama conversas públicas, é parte das atividades que a gente chama de terapêuticas e uma terapêutica social também, não só individual, vamos chamar assim, né? E nessa atividade a gente sempre produz alguns testemunhos que são o nosso principal, vamos dizer, as conversas públicas, um dispositivo onde a gente conta essa história, né? Que viveu durante a repressão, eu no caso como filha então, né? Sou uma pessoa que considero a mim e a minha família, além do meu pai naturalmente, como pessoas que foram afetadas pela ditadura, e então eu, algumas pessoas da minha família se aproximaram do projeto. Então, ontem eu fiz, tive minha participação como pessoa que testemunhou, né? Sim. Compartilhou essa história. Essa história, o seu drama. Eu e também um outro companheiro, que também fez parte do projeto, podendo obter benefícios desse trabalho, né? Que é o Jaime Rodrigues também, mas hoje estou eu aqui. Bom, então vamos conhecer depois um pouco melhor a sua história. Eu quero conversar agora com o Otávio Nunes, que é psicanalista e membro, integrante da Associação Psicanalística de Porto Alegre, que é uma das promotoras deste seminário, começou ontem e vai até o sábado, até amanhã. É isso, Otávio? Então, o seminário, boa noite, Zamanso, em primeiro lugar. Então, nós, o Instituto Apoa faz parte, né? É um dos cinco integrantes do projeto do Clínico de Testemunho e do Centro de Estudos de Reparação Psíquica que existe no Brasil. Então, existe um... e nesse momento, então, desde ontem estamos aqui em Porto Alegre, como uma atividade para finalizar o projeto. Então, é uma atividade que o centro de... que os núcleos que compõem as Clínicas de Testemunho e os Centros de Estudos de Reparação Psíquica se reuniram para, frente a dois anos de trabalho do Centro de Estudos de Reparação Psíquica e cinco anos de trabalho do Clínicas de Testemunho, poderem trabalhar, discutir e aprofundar os questionamentos que nós fomos fazendo e também para podermos avaliar o que foi feito e quais são as perspectivas que nós temos ainda, né? Frente a um Estado que continua sendo violento. Sim. O que nós estamos fazendo é um trabalho em relação às pessoas afetadas. Até a gente estava conversando antes, vocês não costumam usar a expressão vítimas. Sim. E depois a gente vai explicar também por quê. Mas são pessoas afetadas naquele período da ditadura, mas que também há um trabalho em relação às violações pós-ditadura. Sim. Então, só para explicar melhor, esse Clínicas é um trabalho que começou e tem, está encerrando agora. Então, o projeto Clínicas de Testemunho começou em 2012, né? Como um projeto feito pela Comissão de Anistia, que teve aqui em Porto Alegre, entre 2013 e 2015, seu primeiro projeto piloto. Então, foi a primeira experiência. E em 2016 e 2017, foi a segunda edição desse projeto, que foi um edital promovido pela Comissão de Anistia, que selecionou entidades psicanalíticas, associações psicanalíticas, que pudessem, então, fazer esse trabalho de reparação psíquica aos afetados durante o período da ditadura militar. Está acontecendo aqui, aqui em Porto Alegre, mas também em outros estados. Então, acontece no Rio Anjo do Sul, em Santa Catarina, no Rio de Janeiro e em São Paulo, que não tem dois núcleos, né? Então, são cinco estados, aliás, são cinco núcleos que estamos reunidos e que trabalharam ao longo desse tempo para desenvolver uma atividade, então, em nome do Estado, para promover a reparação psíquica. As pessoas que foram afetadas pela ditadura militar... Sim, nós tivemos a reparação de recursos, né? Pessoas que receberam algum recurso de reparação financeira, tivemos uma reparação moral, né? Do Estado reconhecendo os problemas e os erros, e agora é um terceiro momento e não menos importante, né? Exatamente, é isso, né? A gente não pode dizer que um tem prioridade em relação aos outros. A participação do Estado nessa reparação psíquica, ela é fundamental, à medida em que foi o Estado que perpetrou o terror, que violou os direitos humanos, né? Então, isso que a gente, ao longo desse tempo, começou a... E por isso, então, a diferença, a não utilização do termo vítima, é para não haver uma polaridade, né? Entre vítima e algoz. O que nós estamos, nós entendemos, o que nós, então, sustentamos ao longo desse trabalho, é que todos nós fomos afetados pela ditadura e que continuamos sendo com efeitos da violência praticada naqueles tempos. Então, eles não se esgotaram porque a ditadura, então, acabou. Os efeitos da violência, eles se perpetuam. Por quê? Porque, durante anos, nós fomos obrigados a silenciar sobre um período da história do Brasil. Então, a estratégia do silenciamento, né? Da imposição de uma censura, por exemplo, isso faz com que os sintomas emerjam porque as pessoas não podem falar, não podem elaborar um período traumático, por assim dizer. Então, essa violação dos direitos em que as pessoas sofreram porque divergiam de ideias políticas, né? Como a Maria Luís estava dizendo em relação à família dela, em relação ao pai dela, então, tinha uma divergência de ordem ideológica, foi, então, ele foi, sofreu a cassação dos seus direitos políticos e civis, né? E, então, isso foi o Estado que se autorizou a, então, a utilizar a violência para, então, conseguir benefícios. Sim. Então, o prejuízo, o dano causado pelo Estado a quem sofreu isso, é que a gente, então, com o clínico de testemunho, fez esse esforço, esse trabalho de poder elaborar para que esses danos tenham um destino melhor na vida social, no laço social que organiza a sociedade brasileira. Eu queria, até agora, passar para a Maria Luísa, para saber dos benefícios, né? Já que participaste desse projeto, que é o Clínicas do Testemunho, isso durante quanto tempo? Eu, aqui no Rio Grande do Sul, então, ali, começou em 2013, eu comecei a me aproximar do projeto e tenho participado, então, desse trabalho, recebendo essa atenção desde 2013 até agora. Como é que foi a dinâmica, o tipo de trabalho que vocês realizaram? Então, sabe que, essa pergunta que tu faz, assim, recebeu, a gente vai falando no passado, né, também, claro, o projeto está encerrando, mas acontece que esse tipo de dano, vamos dizer assim, eu digo sempre assim, ele é um dano invisível, um tipo de violência que é por todo o nosso tecido social, nossos aparatos, todo o serviço feito e imprimiu um modelo, né? Um modelo de dominação, de opressão, de desigualdade, né? Então, esse não é um processo que a gente possa fazer uma terapia, sentar num divã e dar por encerrado, porque, como o Otávio estava dizendo, assim, todos fomos afetados, né? E eu pude ver isso na minha família, de forma que a gente nem imaginava. Ontem eu dizia, no testemunho que eu fiz, que a gente acha que... Eu passei muito tempo na minha vida, eu tive 43 anos, levou a nossa família para conversar com meu pai, para saber dele, que ele não conseguia contar, o que tinha acontecido. Porque os impactos todos de um silenciamento, de uma opriação, de quando a pessoa é questionada do tipo, que acontece até hoje, é isso que eu quero dizer, né? A gente pode ir fazendo relações com hoje. Ele foi questionado, ele era taxado de uma coisa, quando ele dizia que era outra, que ele queria algo, ele era um comunista, tido como um comunista, no caso, e que estava, então, buscando ofender, desordenar o Estado brasileiro, né? Ou, enfim, que era um perigoso, etc. Bom, isso, independente de verdades ou não, imprime a desigualdade, a desproporção em que o sujeito se vê sem... De repente, não tem defesa nenhuma, que o Estado esse que deveria garantir um exercício de cidadania, desaparece numa ditadura. E até hoje a gente tem todos esses elementos. Então, o trabalho acaba sendo ter que nos recolocar de novo num lugar meio danificado, perdido ou desvalorizado, que era o de quem tinha ideais, quem tinha projetos políticos, sociais, de quem queria construção e participação social, que é a questão da democracia, está nisso, né? Construir, ser parte desse... A gente é interessante, porque a gente é cheio de contradição, e essa é uma principal coisa. Nós temos um Estado, faz parte da terapêutica, então, que esse Estado, que agora encerrou o projeto, né? Que, como a gente viveu, que ele, ao assumir projetos dessa natureza, ele esteja dizendo, eu reconheço, como teve um tempo que ele fez isso, eu reconheço que nós produzimos violência, que o processo não foi uma disputa simples, né? Não foi democrática, então, é isso, que nós abusamos do poder, nós cometemos violência, nós cometemos crimes, pior não é qualquer violência, lesa humanidade, que a gente chama, né? São crimes que a gente não... As pessoas não conseguem, até hoje, falar, às vezes, daquela coisa mais íntima do tipo de dano que teve, né? Então, não são projetos que possam ser parte de um governo, viver o tempo de um governo, e não se resume a tu ter uma escuta clínica individual. Então, a gente teve... Para quem queria escutas clínicas, escutas coletivas e... Compartilhavam. E, principalmente, nós fomos um processo de grupos que algumas pessoas saíram, outras entraram, novas foram se constituindo, e que foram ajudando a fazer uma leitura de tudo o que aconteceu. Nós lidamos com essa negativa do Estado, né? Não reconhecer a sua violência, não reconhecer que a violência não é só a física, né? Tu falaste na violência moral, a gente fica pensando, a moral, a psíquica, como é que é isso, né? Porque, bem, E aí, quando esse Estado, então, ele dá esse... O nosso Estado brasileiro especialista em recados dúbios, ambíguos, né? O que que ele faz? Ele imprime um modelo no qual a gente também se confunde. A nossa subjetividade, ainda hoje, ela tem marcas, porque ainda tem esse exercício, né? Do não se assumir. A violência está sempre fora de nós, né? Nós temos estruturas pesadas de Estado, onde o cidadão não consegue exercer esse outro papel crítico, criativo, onde o conflito, a divergência, a diferença, soa como algo que vai produzir caos, que vai produzir empates. Mas, enfim, e no meio disso tudo, tem uma coisa velada, que é a questão do poder, né? Então, nós nos acostumamos com recados duros, ambíguos. Nós estamos com essa intervenção militar lá no Rio de Janeiro. Quer dizer, não, não é intervenção militar, é uma intervenção federal. Não, não é uma atitude, não é repressão, é democracia. Como foi? E aí a gente, em 64, esse recado, era uma democracia, era uma revolução, né? Não era um golpe. E nós nos criamos com essa ambiguidade, com essa dificuldade de ir pela repressão, obrigados a não expor. Obrigados, quero dizer, psiquicamente, tu percebe a ameaça. A liberdade nos ameaça ao invés de, muitas vezes, né? E eu queria ver contigo, quanto mudou a tua vida, né? Participando desse projeto. Porque imagino que começar expondo, né? Toda a tua história, do teu pai, isso é bastante doloroso. E no final desse processo, desse período? Sim. Como é que tu chega até aqui? Pois, vocês veem assim, ó, eu não estou me comportando muito como vítima, né? E o afetado que a gente fala, é um afetado de dor, de sofrimento, nem sempre é de trauma, mas tem pessoas com sérios traumas, até hoje, em função disso, pessoas que não conseguem, como eu estava dizendo, não conseguem até hoje falar. E os benefícios são, eu sou psicóloga também, né? E trabalho com saúde mental, trabalho também, eu estou me aposentando agora na Secretaria da Saúde. E essa riqueza desse trabalho me fez ver quantas vezes o sujeito atribui a si individualmente coisas que não são necessariamente determinantes deles, ou quantas vezes a condição, né? Se reproduz essa violência nas famílias, né? No modelo de autoridade, na participação contra o cidadão, então. Mas eu, então, o que eu quero dizer é que, primeiro, nós estamos construindo uma memória. Memória é história, tanto individual quanto social, né? Esse trabalho, ele tem um valor dentro da nossa história, para a nossa história. Como é que eu vou entender, e é isso que eu acho que, eu pensava na ditadura como uma violência, porque eu tinha vivido, né? Toda segregação social, os estereótipos, enfim, os prejuízos todos que recaem objetivamente, materialmente, também sobre a vida da gente, mas... Eu até esqueci o que eu estava falando agora. Não, chegando aqui, esse período, essa... O benefício, né? Os benefícios, e a forma de expor isso, como é que tu... Então, quando a gente... Psiquicamente, como é que tu estás... Quando a gente vai tratando dessas coisas, vai saindo daquele silêncio, que era um silêncio também para pensar sobre tudo o que aconteceu, e o que nós realmente precisamos para ter uma convivência coletiva mais saudável. Então, tem... Nossa família recuperou a história, esse aspecto moral de um reconhecimento social, né? No próprio interior, onde a gente viveu, as pessoas puderam começar a se ver também implicadas nesse desejo e também um pouco entendendo. Então, o tratamento, as relações, né? Principalmente, eu acho que é essa coisa que fica meio... Muito difícil, às vezes, da gente entender, que é eu me sentir bem enquanto cidadã nesse mundo, bem-vinda, bem-quista, respeitada nas coisas mais básicas, né? Nós somos seres desejantes, falantes, como é que a gente vai ser proibido de coisas, né? Esse silêncio é terrível. Esse silêncio é terrível. E essa questão da elaboração, doutora Otávio, e a diferença, porque até foi colocado aqui, que não é uma terapia, não é um divã. Só para explicar um pouquinho melhor a dinâmica que vocês trabalharam com esse projeto Clínicas do Testemunho. Então, assim, também... Como é que se dá essa reparação? Então, a reparação que se deu foi que o Estado, então, participou de um projeto, então, financiou, foi isso, né? O Estado financiou um projeto para atender, para que as pessoas que sofreram mais diretamente, até a terceira geração, os efeitos da ditadura militar. As pessoas que foram anistiadas e que tiveram o seu processo de anistia reconhecidos na comissão de anistia. Então, receberam também atendimento de terapia individual, com divã, com, enfim, trabalho em grupo e o trabalho de testemunho, que foi, como a Marilene estava dizendo, de poder fazer com que o laço social, que é a relação de confiança com a sociedade, criar essas condições para que tu pudesse falar da tua história e se ver reconhecido e ver que cada um que escuta aquela história também se reconhece naquele momento. Então, isso é o que faz uma articulação entre o que é a memória individual com a memória coletiva, que é assim que se constrói uma memória de um país, que é uma memória coletiva, porque individualmente a gente pode se reunir na memória de um outro. E aí vai se construindo os laços, vai se produzindo o tecido social. Então, a reparação, ela não se dá apenas num momento de elaboração com o seu terapeuta, mas ela se dá também num momento de elaboração com a sociedade, que está presente numa atividade, que está presente num grupo de testemunho e que não é só apenas aquela pessoa que é reparada psiquicamente, mas eu, como ouvindo, escutando o que a Maria Luísa me conta, eu também sou reparado pelos efeitos que a ditadura produziu em mim, que mesmo que não tenha tido nenhum familiar assim diretamente envolvido, mas o laço social que ficou atingido pelo período de exceção me tocou. Diz respeito a mim também. Indiretamente a família, a família de quem participa. Mas de todo mundo. Isso tem como... De toda a sociedade brasileira que sofreu durante o período de exceção e que o silenciamento fez com que parece que era um pequeno grupo atingido. E é isso que a gente precisa fazer com que as pessoas entendam que elas estão concernidas nessa reparação. Então, que quando o Estado faz isso, não é só em nome dos atingidos, mas é de nome daquelas pessoas de toda a história de uma sociedade, de toda a história do Estado brasileiro. E daí, então, nesse... Eu acho que é importante, Zavansky, fazer uma diferença entre o que é o Estado brasileiro e o que é o governo brasileiro. O Estado brasileiro, ele foi condenado a prestar essa reparação psíquica. Então, foi uma política de Estado, não é uma política de governo. Então, agora, com o final do projeto, é o governo que interfere numa política de Estado. Então, é o governo que está se omitindo de uma responsabilidade que é o Estado que tem junto à população. É esse um elemento que é importantíssimo e que a gente, a reunião que nós estamos fazendo aqui, então, esses cinco núcleos, da rede dos clínicos de testemunho e da rede do Centro de Estúdio de Reparação Psíquica, é de como a gente vai poder, então, juntar, reunir forças, né, para que... Para que anteça continuidade. Para que anteça continuidade e que um projeto do governo possa se transformar em política pública. que a formação que nós... Porque teve um outro elemento que é da formação de profissionais que trabalham nas redes públicas, eles estejam preparados... E foram qualificados. Foram qualificados ao longo desse tempo de projeto para poder, então, escutar e produzir uma reparação psíquica também naqueles que trabalham no SUS, nas pessoas que são atendidas pelo SUS. Então, as políticas públicas que existem, que são garantidas pela Constituição do Estado brasileiro, Então, é o que o governo precisa viabilizar. É importante não perder esse investimento e a gente vai falar mais sobre isso e sobre a importância dessa reparação e a dimensão do trauma, dimensão da pessoa diretamente afetada, que ela foi torturada, quem é que sofreu nesse período da ditadura e também a família toda, porque está envolvida e realmente precisa de um apoio como esse. Mas nós vamos agora, então, para um rápido intervalo e nós voltamos na sequência com o debate TVE. Estamos de volta com o debate TVE. Em pauta, o projeto Clínicas do Testemunho. Está aqui com a gente no estúdio o psicanalista da APOA, Otávio Nunes, e a psicóloga Maria Luísa Castilhos, lembrando que o programa está sendo transmitido ao vivo também no site da TV Educativa. E você pode participar pelo WhatsApp 98451-6352. Então é isso, Otávio Nunes, Maria Luísa Castilhos. A gente está falando sobre a dinâmica, como é que esses projetos funcionaram. Infelizmente, ele já encerrou tecnicamente, formalmente, mas há uma luta para que ele tenha continuidade e se transforme em uma política pública. Então, já falamos dessa dinâmica, da experiência da Maria Luísa Castilhos, que foi positiva, esse balanço. E o balanço pelo contato, pela experiência, por ter uma ideia geral das pessoas que participaram, é um balanço positivo? Como é que tu dimensionaria isso, Otávio? Sem dúvida alguma, o balanço que o faz é extremamente positivo. A gente vê e acompanha ao longo do trabalho as possibilidades que as pessoas tiveram, então, ao longo desse tempo, de poder elaborar uma experiência que era extremamente difícil de poder ser contada, de poder ser transmitida. Então, os efeitos do silenciamento, e como a Maria Luísa estava chamando a atenção, produz, de uma geração para a outra, muitos danos. Então, produz muitos danos em um momento em que tu não podes mais falar sobre alguma coisa da tua vida. Então, é essa terapêutica, que a palavra tem poder, de que falando, isso pode ser um jeito de transformar, de poder deslocar alguma coisa, é fundamental e que fez com que muitos dos participantes do projeto em Porto Alegre, em Florianópolis, em São Paulo, no Rio de Janeiro, se mobilizem, possam ter formas de ser reconhecidos, não apenas como aqueles afetados pela ditadura. Então, esse momento de se fazer parte de uma sociedade, de não se sentir excluído, isso foi um dos grandes efeitos que o projeto tem. As pessoas saem fortalecidas. Extremamente. De alguma forma. É óbvio que cada um tem uma relação diferente, que individualmente a gente pode, tem diferenças, mas no conjunto a gente vê o reconhecimento que teve no trabalho. É muito, muito emocionante de ver as pessoas poderem dar um depoimento, poderem falar sobre a sua vida de uma outra forma. não mais necessariamente uma postura reivindicatória ou de exclusão, mas de se sentir fazendo parte de uma sociedade. E os participantes? Vocês foram atrás, as pessoas foram, houve uma divulgação e as pessoas procuraram. Como é que se deu essa ligação entre vocês? Olha, é uma situação bastante difícil isso, porque nós tivemos que ir atrás, fazer com que as pessoas tomassem conhecimento do projeto. Porque a gente, enfim, a gente tenta fazer uma divulgação. Teve apoio da comissão nessa pesquisa? Teve apoio da comissão da verdade? Da comissão da verdade, um pouco, mas a comissão de anistia, então, claro, nos dava uma listagem dos processos que tinham sido encaminhados. A gente teve acesso a informações, então, que a comissão de anistia, que o Ministério da Justiça tinha, sobre as pessoas que tinham sido afetadas pela ditadura. Você sabia o universo? Tinha toda aquela relação dos processos indenizatórios, que era um guia também, mas essas pessoas que tinham a possibilidade de se vincular, inclusive, elas tinham um registro que tinha que estar reconhecido naquela listagem oficial das pessoas que receberam o reconhecimento do governo na época, no caso, a indenização. Então, essa era uma lista oficial. É que cada pessoa que pede anistia por algum momento, por algum motivo, ela tem um número de processo. Então, esse processo servia de guia para nós procurá-los entrar em contato com as pessoas para falar do projeto. Mas, assim, esse é um elemento difícil, né? Porque o Estado, então, nesse momento, diz, olha, eu quero te ajudar, eu quero te reparar psiquicamente. E como fazer com que a pessoa possa confiar no Estado? Sim. Então, além de fazer a divulgação do trabalho para ir atrás, teríamos que, tivemos, né? Que construir uma relação de confiança para que as pessoas pudessem, então, a partir daí, se utilizar, então, dos dispositivos que nós elaboramos, que nós criamos, para poder, então, falar das suas vidas. Então, isso levou muito tempo. Sim. E levou muito tempo, ainda leva muito tempo e que a gente ainda recebe e-mails, ligações de pessoas, querendo saber informações, né? Mas, com essa, justamente pela dificuldade, né? Porque um projeto como esse, ele tem um tempo de execução. Então, o projeto acabou. Agora, ah, como eu posso entrar no projeto? Não tem mais. E também, né, Otávio, como tem, procura, o projeto se restringiu com referência nos que tiveram parte de processos, né? Sim, sim, sim. Sim, o universo seria maior. Mas, muito maior. Muita gente que queria participar, e dentro daquilo que eu estava perguntando há pouco, que se sentia afetada, assim, ter sido caçado, preso, torturado. Sim, nós, que ficou claro que todas as pessoas, a família, né, os amigos, afeta todos. A sociedade brasileira. Mas eu queria só, a sociedade brasileira. Eu queria só, para a gente, talvez simplificando um pouco, porque existe aquela pessoa, né, não vou chamar de vítima direta, afetada, mas afetada diretamente, e os familiares. É importante diferenciar isso, porque são pessoas que foram torturadas, né? Foram presas e permaneceram presas durante algum período. Sim. Há um trauma ali, direto, de uma dimensão muito grande. Essas pessoas também participaram desse trabalho, desse projeto. Então, é interessante também fazer um esclarecimento, né, Zavascki, que não foram só as pessoas que se opuseram ao regime militar. Os próprios militares, que também foram atingidos, os militares de patente baixa, né, sofreram muito também, que tiveram muita perseguição, e muitos deles foram excluídos do exército, por exemplo, da marinha, das forças armadas, em geral. Então, não é uma questão só de, é uma oposição que atingiu a muita gente, e que foi muito tempo, durante muito tempo silenciado. Então, é óbvio que essas pessoas que tiveram perdas reais, né, que é isso do seu emprego, dos seus direitos de cidadão, dos seus direitos políticos, né, perderam filhos, né, perderam os pais, né, pessoas que... A gente que morreu, perdeu familiares, e até hoje não tem uma clareza, onde estão, como é que foi. Dos desaparecidos, né, então, essas pessoas, obviamente... Não tem um corpo, né. Não tem um corpo. Não podem velar o seu... a sua relação, o corpo de alguém. Então, essas pessoas, obviamente que elas têm um impacto maior, é por isso que eu te digo que é... É para poder construir uma relação de confiança com o Estado dessas pessoas, o trabalho é muito maior, né. Levou muito mais tempo para que essas pessoas pudessem nos ver como, ao estarmos, então, com a função de representar o Estado, produzir um trabalho de elaboração psíquica, de elaboração simbólica. Então, isso é uma coisa importante. E essa questão também de, ao falar, né, isso, claro, fortalece, ajuda quem está participando, e encoraja, de alguma forma, né, as pessoas até, em maio de ter duas gerações depois, as pessoas saberem o que realmente aconteceu. Porque se todos ficassem em silêncio, essa história não chegaria, a real história chegaria hoje. Isso, isso é muito importante. Por exemplo, a gente fica falando em violência, né, mas quando fica falando, aí o outro pode dizer, é, mas não é bem assim, o que a gente via quando a gente fazia os testemunhos, né, teve um, nos últimos tempos, se conseguiu promover conversas públicas no interior, né, Santa Maria, Juí, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande. Encontros abertos, então. Sim, encontros abertos. E aí, nessas conversas públicas, o que a gente via é uma coisa emocionante, porque quando tu vai falando e contando a tua história, que às vezes é uma coisinha que tu acha que é ínfima, por exemplo, tem essa tendência, não, o pior são os que foram torturados. Claro que sim, mas pior é nós todos ter vivido esse tempo, né, que manda esse recado até hoje de que a gente não pode participar da vida política, a gente não pode ser diferente, a gente não pode confrontar, tem que ser bonzinho, disciplinado, ordenado, essas coisas. Bom, e aí a gente via pessoas de idade chegando, pedindo para falar, porque esse é um processo que contamina, né? Encoraja. Encoraja. Tu abriu uma porta e aí as pessoas vão entrando, porque elas têm sede disso. Então, eu mesma vi várias pessoas começarem a contar alguns fragmentos, assim, sabe? Eu morava num lugar tal, não sei o quê, meu marido estava, sei lá, chegando em casa quando alguém, chegou um militar, abriu, um agente da repressão, às vezes não era necessariamente um militar, entrou na minha casa, pegou, vasculhou meus documentos, não sei o quê, sei lá, histórias as mais diversas, as pessoas contando com aquela dificuldade, porque essa é uma coisa do sofrimento psíquico, né? Não consegue clarificar, porque aquilo entra dentro da tua história de vida e aí você pode receber muitos significados. Em geral, essas pessoas são tratadas como de segunda categoria, porque a violência do Estado que nós tratamos só desencadeia um processo de reconhecer como elas se dão de diversas maneiras. Então, é uma questão racial, com a escravatura, que a gente tem um histórico, né? que também faz parte disso. E aí começa a desencravar todas as histórias. Então, é um processo muito bonito das pessoas poderem ir contando coisas, irem remontando e saindo daquele processo de, às vezes, se retirar de um lugar de culpa, né? de raiva, porque eu, por exemplo, quando era criança e o meu pai foi preso, em parte, eu via toda aquela, eu sofria o que chamamos de bullying na escola, né? Filha de comunista, não dá mão para ela, come criancinha, aquelas coisas todas. E, nesse processo, assim, a gente... Esse processo de tornar público, né? E de elaborar coletivamente o que está sendo feito. Eu estou falando e daqui a pouco me pega uma emoção daquela época. Isso que acontece com as pessoas. Então, tá, temos um caso concreto com a Maria Luísa e isso, para a psicanálise, isso é comum mesmo. Sim, sim, é isso que acontece. Esse tipo de reação. O momento que a memória então se esvai, que a gente... Que dá os lapsos, né? São os lapsos de memória porque alguma coisa ali toca profundamente, né? Porque durante o tempo foi silenciado e... Não, e eu... Não elaborado. Agora, recuperando o que eu queria dizer, que às vezes a gente ficava com... Mas por que diabos ele teve que se meter nessa droga, nessa política? Sim, uma raiva até da própria... E que a gente ouve até hoje mães dizerem, não, por favor, não te mete em política. Mães, pais, né? Não, isso não, isso aí só dá confusão. Isso aí põe em questão a moral desse jeito. São consequências, porque o país demorou, ao contrário de outras ditaduras aqui na América do Sul, demorou bem mais, né? Esse processo de redemocratização. Tem pessoas que saíram de um lugar, de um país, foram afetadas pela ditadura naquele, foram para outro, pegaram a ditadura na outra. Ou seja, naquela época havia um circuito bravo. Sim, é que tu tocasse um ponto importante, né, Zavascki, que é essa ideia, então, da continuidade, da permanência da violência, né? Então, o Centro de Estudos de Reparação Psíquica é um projeto que foi financiado pelo governo britânico, que se reuniu, então, às clínicas do testemunho para estudar os efeitos da violência nas democracias na atualidade. Então, aquilo, o que foi, o clínicas do testemunho, então, que tinha um escopo menor, que era durante um período, né, sobre a violência do Estado durante um período determinado, período da ditadura, então, ele sofreu, então, essa, digamos, esse impulso, né, de podermos estudar e trabalhar também com os efeitos da violência que permanecem no Estado democrático. Então, o Estado democrático, então, a democracia, ela não exclui a violência. É isso que a gente acaba vendo, né, atualmente, a gente, de alguma maneira, banaliza situações que como se não fosse atuações violentas do Estado, né, destruir os serviços públicos, né, como aconteceu, o que está acontecendo agora, ou atrasar salário, isso é violência do Estado. Atrasar salário dos funcionários é violência, é romper com o que está acordado, é romper com o contrato, e nós continuamos com crimes políticos, é isso que, a gente fala de ditadura, crimes políticos da ditadura, mas nós temos agora esse caso de comoção, né, geral, nacional, internacional, que foi da vereadora do Rio de Janeiro. Sim, então, esse caso, ele ilustra, né, exatamente isso, que uma pessoa que é, que denuncia a violência, sofre a violência, ela perde a vida, né, e em função daquilo que ela lutava. Então, a Marielle Franco, a Marielle, então, ela é um exemplo, né, disso de um Estado que não tratou das suas feridas, é feito de um Estado que não se faz cargo das suas responsabilidades como cidadão, então, de poder garantir os direitos democráticos, porque se ele se utiliza, né, de violação dos direitos, ele está rompendo com os contratos que são firmados entre o Estado e o cidadão. E isso, né, é extremamente danoso, né, porque a gente, de alguma maneira, banaliza situações que não podem ser banalizadas, que elas entram na forma da cultura que a gente transmite, naquilo que a gente vai transmitindo adiante. Por que que nós, ao longo desse tempo, cada vez mais fomos nos fechando como sociedade, cada vez mais fomos nos trancando em condomínios, em casas, porque a violência, ela existe por quê? É porque o Estado, ele é tão conivente com essa situação. Essa, essa, essa mensagem de que, para a gente resolver as coisas, né, que é um pouco o que a gente está vivendo de novo, não, a questão, por exemplo, da segurança pública é uma questão de força, de, né, de autoridade, assim que a gente vai reconstituir, reconstituir o ambiente bom de participação. E tem toda uma situação que resulta de, se repete, se repete, se repete. Eu acho que é muito importante, esse, eu acho que esse trabalho de reparação, ele nos coloca, ainda pensando na tua pergunta, que sempre é muito difícil a gente responder rapidamente qual é o benefício, porque é muito subjetivo e cheio de coisa. Mas, assim, essa coisa de poder ver que nós precisamos aprender de novo a lidar com liberdade, com solidariedade, que nós precisamos aprender a conversar de novo entre nós sobre as coisas que a gente se sente afetado, porque há um recado de racionalidade, um recado da disciplina, da punição, como se ele fosse o reconstituidor, né? E não é. A gente, se pegar o caso da Marielle, que assim é recente, porque não se trata também de ficar como o senhor estava, não é um projeto ligado ao passado, a ditadura, não, é um projeto ligado a essa história que ninguém conta, inclusive até hoje nas escolas, não faz parte do currículo a ditadura. Uma série de desdobramentos. E que a gente não analisa, não estuda, não enxerga. E fica expresso, fica impossível negar quando tu escuta os testemunhos das pessoas. Por isso, a política da memória, o testemunho é muito importante. Ele faz a nossa história e a possibilidade de quem sabe a gente aprenda a reconhecer que aquilo que parece natural, que aquilo que parece a primeira coisa que tu enxerga, punição na base da violência, como se fosse isso a única coisa que nos resta quando a gente tem um caos. Então, isso é muito importante para a gente. No caso da Marielle, todo mundo ficou em comoção, há um sofrimento daqueles que estão simplesmente vendo até na televisão só, que não são militantes. E uma outra curiosidade, até eu tinha separado aqui a produção, na verdade, separou, que eu acho que o que a gente está falando é a violação de direitos humanos. Sim. A gente tem tanta confusão e a gente observa nas redes sociais, muitas vezes para uma turba tu falar em direitos humanos parece que não, é a que é ofensa. É a que é ofensa e aquela história de se preocupar com os bandidos, aquela simplificação. E lembrando do quinto artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos que fala ali, ninguém será ou deveria ser submetido a tortura nem a punição ou tratamento cruéis, desumanos ou degradantes. Isso a gente está violentando há muito tempo, né? Sim. E não é uma questão só de tempo, a ditadura, teoricamente, na jurisdição, na lei, encerrou ali nos anos 80, mas há um desdobramento. E eu queria que tu ressaltasse, Otávio, esse trabalho, como que esse trabalho pode ser, pode ter continuidade e esse trabalho de análise dos casos de violência agora, nos dias de hoje, dentro das democracias. Como é que isso, a gente pode aproveitar isso ao máximo? Então, esse trabalho, que foi, então, que a gente desenvolveu ao longo desses dois anos, foi de poder, então, escutar as pessoas que, então, que aparentemente estavam sendo, trabalhando com pessoas que foram atingidas pela violência. Então, a gente trabalhou com pessoas que têm, com o seu trabalho, que são funcionários públicos do município, que trabalham nos equipamentos do município de atenção básica, de atenção à saúde, e, então, que seriam aquelas pessoas que sofreram a violência. Bom, isso fez com que a gente, ao longo do tempo, fosse vendo que essas próprias pessoas que estavam trabalhando com a violência, estavam sofrendo a violência. E isso, faz com que essa autorização que o Estado tem, de se, de violentar de forma menos danosa, aparentemente, que é, assim, menos física, interfere na vida das pessoas. Então, exatamente isso que a gente quer fazer, quer destacar, que o Estado, ele acompanha ao longo do tempo e repete a sua condição de violentadora. ele repete ou ele não se trabalha para poder evitar a violência. Então, foi isso, foi um dos elementos que a gente procurou destacar. E como legado, por exemplo, a formação desses profissionais. Então, e a Associação Psicanalística de Porto Alegre, ela vai continuar se debruçando de alguma forma com base em toda essa experiência para poder socializar esse método. Então, assim, é possível isso? O projeto tinha um dos elementos que a gente tinha, fazia parte do projeto da elaboração de um livro. Então, nós vamos amanhã lançar esse livro e para que as pessoas possam, quer dizer, a produção de conhecimento, isso a gente pode transmitir. Então, isso a gente pode legar a outras gerações. Ah, vocês já estão conhecidos com essa obra. E que, em breve, será disponível também pela internet no site da APOA. Já tem um outro também que foi publicado antes, né? Já tem um outro que foi publicado que tem também que está no site da APOA e da Sigma do Flores Associação Psicanalítica, mesmo no Ministério da Justiça. Mas ali, o que tem nesse livro? Tem depoimentos? Tem depoimentos, tem testemunhos e tem trabalhos que ajudariam e ajudarão as pessoas que se interessam pelo tema a poder elaborar projetos e que poderão fazer com que esse conhecimento adquirido possa ser transmitido e possa ser, então, colocado em prática. Então, amanhã nós vamos lançar um livro e isso faz parte, né? No seminário. No seminário que nós falamos e que vai terminar amanhã. Que teve hoje e encerra amanhã na Amriggs. Na Amriggs, isso. Ele é um seminário aberto? É um seminário aberto, as vagas são limitadas, mas ele é aberto, então, não tem, ele é gratuito, dizendo melhor com todas as letras. Então, onde a gente vai estar, então, discutindo isso. E as pessoas, como é que podem se inscrever, podem fazer o contato através da associação? A inscrição é automática, a pessoa só vai ir, ela pode, ela vai ter acesso. Ah, perfeito. E qual é o, que horas que vocês vão estar lá? Então, o nosso seminário começa às nove horas e vai até às dezoito horas. Ah, o dia inteiro. Vai ser o dia inteiro de debate, apresentando, né, o trabalho do clínico, do testemunho e o trabalho do centro de estudo de reparação psíquica. Já tem, né, Otávio, desculpe, me interromper, mas estou me lembrando, assim, que é bem importante, já tem algumas coisas que foram surgindo durante esse trabalho, que são resultados tipo redes de organização de filhos e netos, que é uma rede, outras parcerias feitas também se estruturando em redes para que se possa continuar denunciando, mostrando, conversando, abrindo espaços, né? Agora, o que eu acho fundamental é que sempre vai ser parcial o alcance da finalidade de romper com a violência, de aprender com essa história, enquanto, quando o Estado fica de fora? Porque nós estamos falando de violência do Estado, então, daí tu manda o teu filho se tratar para tu resolver o teu problema só. Não que as coisas não possam ter seus efeitos, mas entende? Como é que se pode transferir algo? Então, vocês se comportem, certo? Eu vou continuar batendo em vocês, mas vocês têm que ficar direitinho. Como é que vai funcionar isso? Isso não é uma coisa de política, de governo, ou de facção que possa ficar lançando mão e propondo esse tipo de forma que se contrapõe frontalmente, né? Ao programa de segurança pública, agora, do governo Temer, com a intervenção. Isso é um processo de acúmulo internacional, universal, né? de que se um Estado não o reconhece e não lança a mão de abrir trabalhos dessa natureza onde as pessoas possam, né? Se plenamente cidadão, né? Sim, exercer a cidadania. Exercendo a cidadania, que se consegue curar as questões da cidadania. Então, de qualquer forma, existe uma luta, então, para se transformar numa política pública, né? Esse projeto que está, agora, se encerrando. Mas, de qualquer forma, a associação psicanalítica, ela vai continuar atuando, aí, esse exemplo de grupos, que já estão se organizando, com iniciativa própria, se organizando, quer dizer, já é uma provocação boa que foi feita a partir desse projeto, desse trabalho. Tem cursos de pós-graduação também, que acabaram incluindo essa temática, né? A participação da clínica testemunha em algumas atividades fez com que também as universidades se interessassem pela temática. Então, isso fez com que a universidade vai abrir um curso de especialização em direitos humanos em função da nossa participação. Mas, assim, então, respondendo mais diretamente a sua pergunta, Zamanca, apoia e que nesse projeto trabalhou conjuntamente com a 2º Flor de Associação Psicanalítica, então, também vai dispor, então, da instituição para poder incluir essa temática nas suas discussões. Que bom. E, então, e mesmo os atendimentos, né, que agora, que podem continuar, mesmo sem a presença do Estado. mas o que a gente reivindica de uma maneira, é que para uma reparação psíquica como essa que foi pensada, a presença do Estado ela é necessária. Porque é nesse sentido de que o Estado precisa se reconhecer, precisa admitir, assumir a sua participação num ato, então, nocivo e fazer com que de alguma maneira ele esteja criando as condições para que esse reconhecimento atinja a todos. E a participação do Estado nisso me parece ser fundamental ressaltar é que o que houve com a não continuidade é que o Estado é violento pela sua missão. Na medida em que ele se retira de um programa que ele estava... Sim, pela ação e depois pela... Ele se retira, né, então, ele faz de conta que não tem nada a ver com isso, ele nega, a gente sabe muito bem os efeitos que a negação produz em todos nós, porque a gente quer sempre se... De alguma maneira sair fora, né, quando tem responsabilidade nas coisas que a gente faz, então, o Estado quer tirar o corpo fora. Sim. É. E essa é uma batalha, uma batalha grande, uma batalha da associação, uma batalha das pessoas afetadas, de todos e da sociedade que a gente... Acho que deixou bem claro 20 segundinhos aí eu tenho para a gente encerrar, por favor, Marisa, o teu recado para quem está nos acompanhando, para quem viveu experiências como essa ou não. O meu convite é esse, que as pessoas falem sobre o que estão sentindo, vendo, reconstituam aquelas histórias mais íntimas do seu sofrimento na relação com a política e com a violência que é cotidiana, né? Sim. E agora um serviço só para a gente encerrar, discutimos bastante, acho que foi importante. Amanhã, então, é mais... Agradeço imensamente a ti e a TV, a essa oportunidade, né? Sim, nos convidou a todos, na verdade. E amanhã, então, a partir das nove, só para a gente dar o serviço para encerrar. Amanhã, às nove horas, começa, então, o seminário final, né? do Núcleo de Estudos em Reparação Psíquica e Clínicas do Testemunho, com a participação de núcleos Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo, dois núcleos em Rio de Janeiro. Então, vamos discutir os resultados e as possibilidades, né? De renovar... Porque a vida continua, a gente tem que fazer alguma coisa... O projeto, né? Por essa sociedade aí. Quero agradecer Otávio Nunes, psicanalista, Maria Luísa Castilhos, psicóloga, que participaram aqui com a gente nesta noite e o debate TVE vai ficando por aqui e a gente volta na terça-feira, a partir das sete e meia da noite com Cláudio Andrade. Bom final de semana a todos e até lá.